E o que é que você vai fazer esse final de semana? Ah, eu vou sair de casa, vou procurar um móvel bonito pra colocar na minha casa. Se essa é a resposta, parabéns, você merece. Se você trabalha tanto, você tem que procurar um móvel de qualidade pra colocar na sua casa, naquele cantinho que tá precisando. E o final do ano tá aí, eu sei que você quer caprichar. Eu tô aqui no Casa Imóvel Shopping, uma dica que eu tenho pra te dar. Eles estão em promoção e aqui você tem mais de 30 lojas com móveis, estilos, tudo que tá na moda pra que você possa deixar sua casa maravilhosa. Aqui você tem estacionamento coberto, você tem lanchonete, você tem segurança. E tem promoção também, nós separamos algumas aqui. E eu quero já começar falando de Jorge e Nicole, queria chamar aqui o João. Tudo bem, João? Tudo bem, tudo bem. Como vai? Tudo bom? Senta aqui do meu lado e conta pro pessoal que tá assistindo o Shop Tour, o que é que você tem pro telespectador da Jorge e Nicole? Nós temos um armário Colo Line com quatro portas, somente por quatro parcelas de R$199. Quatro parcelas de R$199, adorou o preço, não adorou? Mas tem mais, obrigada, João. Agora a gente vai falar da módulo. Lá você tem uma cama de casal Vitória com dois criados. Você paga cinco parcelas de R$222,80 ou R$1.000 à vista. Também gostou? Tem muito mais ainda. A gente vai falar de uma outra loja que aparece no vídeo, que é a Emplarel. A Emplarel, ela tem um conjunto alfa, onde você tem uma mesa com tampo em fórmica, com quatro cadeiras, é de aço tubular e tem várias cores. Olha quanto você paga, R$462. Mas eu não tenho R$462, não tem problema não, eles vão facilitar em três vezes pra você. Gostou do preço? Gostou, adorou? Imagina, são 30 lojas, sempre tendo uma peça em promoção pra você. E agora a gente vai chamar aqui a Sandra, a Sandra vem cá, a Sandra é da Todesco. Tudo bem com você? E aí, o que você tem pro telespectador Chaptur? Vamos lá. Olha, a Todesco, o que você quer a respeito de Embuia é conosco da Todesco. Nós temos um sofá de dois, três lugares, almofada solta, todo Embuia acetinada, pés torneados, por quatro de R$255. Tá vendo que preço bom, gente? Quatro parcelas de R$255. E vir pra cá é facinho, fica no coração da Teodoro. Casa Imóvel Shopping, segunda a sexta das 10h às 22h, sábado das 10h às 20h, domingo das 11h às 19h. O endereço deles é Rua Teodoro Sampaio, 1400, em Pinheiros. E pra chegar aqui é facinho, gente, tem estacionamento coberto. O estacionamento fica na Rua Cônigo Eugênio Leite, número 1005. Como é que você faz pra chegar nessa rua? Tem acesso pela Cardeal Arco Verde. Deixa o seu carro, venha passear com a família, porque tem lanchonete, tem segurança e tem 30 lojas esperando você. Você vai encontrar aquele imóvel que você tá precisando pra colocar na sua casa. Você merece. É Casa Imóvel Shopping, 814-8624. Espero você nesse final de semana.